Quem fala sobre este assunto agora é o engenheiro Aurélio Frenner, ele é diretor da Secretaria da Habitação e Saneamento. Bom dia, engenheiro. Bom dia, bom dia a todos. Qual é o objetivo dessa conferência? Essa conferência estadual das cidades, é a quinta, ela faz parte da Conferência Nacional das Cidades, assim como fez parte as conferências municipais, ela é uma etapa da Conferência Nacional. Essa conferência está ocorrendo depois de a Secretaria da Habitação ter feito um trabalho de incentivo para que os municípios fizessem as suas conferências e foram feitas conferências em 267 municípios, elegendo 1.200 delegados, nos quais estarão presentes a partir de hoje, às 3 horas, que é quando começa. O objetivo dessa conferência é a criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Essa conferência tem o lema, quem muda a cidade somos nós, reforma urbana já. E desde 2003, na política do Governo Nacional, tem sido constituído esse sistema de habitação, de interesse social, depois de saneamento e agora está se constituindo um sistema de desenvolvimento urbano, que engloba a habitação, saneamento, a mobilidade urbana e a regularização fundiária. Esse sistema está sendo construído, essa política, através dessas discussões e dessas conferências. Então, a partir de um texto base, que foi montado pelo Conselho Nacional das Cidades, as cidades apontaram seus problemas e suas demandas para essa política e vão estar tudo sistematizados e reunidos agora na conferência estadual, da qual vai sair um documento que vamos levar para a conferência nacional com a nossa contribuição para a construção desse sistema nacional da política de desenvolvimento urbano. Bom, vão ser três dias de encontro, além dos delegados, quem mais deve participar dessa conferência e que tipo de temática deve dominar aí as discussões? Essa conferência é baseada em quatro eixos, na construção do sistema de desenvolvimento urbano, que é a territorialidade, que é o direito à terra, que é a questão da acessibilidade, enfim, tudo que constitui o sistema de desenvolvimento urbano. Nós temos a participação, além dos delegados, de alguns palestrantes e convidados que vão estar aí, o Ministério das Cidades e a Caixa Federal estará realizando hoje, às 17 horas, um painel sobre o Minha Casa Minha Vida, inclusive com novas informações aí do programa. Teremos também a audiência pública do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, na qual nós vamos estar apresentando todo o diagnóstico do trabalho que foi feito de levantamento do déficit habitacional e apontando as estratégias de ação em que a política do Governo do Estado vai trabalhar no próximo período, baseado nesse diagnóstico feito do plano. Engenheiro, como, na verdade, transformar as cidades em cidades mais sustentáveis? Bom, hoje as cidades, a habitação, por isso se fala no sistema de desenvolvimento urbano, hoje a habitação não é uma casa sozinha, ela precisa mobilidade, ela precisa acessibilidade, ela precisa saneamento, ela precisa um bom transporte público, ela precisa equipamentos urbanos. Então, por isso se fala sistema de desenvolvimento urbano, para integrar toda essa política. E isso integrado, obviamente, que visa o bem-estar e a sustentabilidade das cidades de uma forma ampla. Então, se tudo isso estiver integrado, a pessoa tiver um bom transporte público, a habitação tiver seus equipamentos próximos e tiver o saneamento básico, isso cria esse sistema que, obviamente, vai criar uma sustentabilidade melhor para a cidade, para o município, para o bairro. Obrigado. 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 Obrigado.